Portfólio Reflexivo Você sabia que o Leonardo da Vinci, aquele pintor, ele guardava centenas de manuscritos sobre reflexões, suas obras, alguns insights, algumas ideias e aprendizados que ele tinha ao longo do dia? Então o portfólio, ele é um diário, um relatório em que esse aluno vai escrever algumas reflexões relacionadas a uma temática específica. E aí se você quer utilizar essa atividade como um formato de avaliação, é importante pedir para esse aluno escrever o que ele está aprendendo, o que ele aprendeu, mas também o como e o porquê. E aí ele vai estar fazendo uma reflexão de metacognição, ele vai estar pensando também sobre como que ele gosta de aprender, qual é a facilidade, quais foram as dificuldades relacionadas àquele aprendizado. Como vai funcionar? Ao final da aula, do capítulo ou do módulo, aí vai depender do qual a temporalidade que você quer, você vai pedir para os seus estudantes registrarem então o como, o que e o porquê ele aprendeu sobre aquela temática. E aí para facilitar, você pode até dar algumas perguntas norteadoras e aí você pode utilizar uma rotina de pensamento visível e eu trouxe uma aqui para você. Por exemplo, uma pergunta norteadora que pode estar dentro desse portfólio é, como as ideias que você aprendeu estão conectadas com o que você já sabia? E aí ele consegue resgatar então aprendizados anteriores, experiências de vida anteriores para poder conectar com o novo aprendizado dessa temática. Ou por exemplo, como o seu aprendizado aumentou o seu pensamento e ele consegue perceber ao responder isso, o que que trouxe de novo daquilo que ele já conhecia e coisas novas que ele aprendeu então a partir daquele dia, daquela atividade. Ou o que você ainda acha desafiador e intrigante. Ou seja, o que que ainda ele precisa estudar, o que que ainda não ficou muito bem consolidado e ele consegue colocar isso também no papel. E aí ao final, incentiva o seu estudante a poder montar um portfólio final com imagem, utilizando bastante criatividade e aí colocar, customizar da forma que ele quiser, trazer às vezes imagens de coisas do dia a dia, da rotina dele, para poder entregar então esse portfólio reflexivo para você avaliar ao final daquele período. O portfólio reflexivo é realmente um recurso muito bom para avaliar, só que aí no seu planejamento você vai precisar de tempo para poder dar um feedback para todos esses portfólios e aí geralmente o portfólio reflexivo é individual. E aí se você tem uma turma muito grande, você vai ter que reservar bastante tempo aí para poder fazer essas avaliações. Mas experiência própria, toda leitura de portfólio faz também muito sentido para a gente porque a gente consegue perceber o quanto que os momentos de aula, os ambientes de aula e aquilo que a gente consegue compartilhar com os nossos estudantes, bater ali no dia a dia deles. Então por mais que seja bem trabalhoso até fazer devolutivas sobre o portfólio reflexivo, é sempre uma experiência de trazer muito sentido. Eu espero que eu tenha facilitado aí na conquista sobre o portfólio reflexivo e deixe um desafio para você incluir o portfólio como também o recurso de avaliação dos seus momentos de ensino e aprendizagem.